Olá, bem-vindos ao EasyReading.tv, hoje no bloco de entretenimento estamos a falar sobre... Bem, vamos falar do nosso casalzinho que ela aí sentiu ser abandonada, olha isso Quem que vai me abandonar hoje, hein? Tu que me abandona Não Ó, deixa eu contar Não, cadê o palmeiro? Você não é palmeirense? Deixa eu contar, deixa eu contar, pera Ontem me abandonou, tá? Aí, inclusive, dormiu na casa do amigo Chegou aqui só à tarde E tá saindo agora de novo, sem previsão de volta Então quem que tá abandonando? Palmeiras, amor É, Palmeiras em primeiro lugar, tá vendo? Se perder hoje é porque eu não fui, viu? Ah, vai ficar então Joguei logo a praga Não fala isso que você não vai entrar mais no Alias, mulher Vou ter que ir sozinha no Alias agora Pode ser E também, se gostasse desse vídeo, inscreva-se, bota aí o like O que você acha desse vídeo Tchau